Casamento Como se fosse um refém Ela é um pacto Pra aceitar que faças parte de minha vida Tens de provar que és merecedora Não são os bens que me convencem Nem tampouco vivo de aparências Quero ser um verdadeiro pai pros meus filhos Não é negócio Não procures um sócio Não é brincadeira Nem falta a bandeira Casamento é pra vida inteira É pra vida inteira Não é negócio Não procures um sócio Não é brincadeira Nem falta a bandeira Casamento é pra vida inteira É pra vida inteira Além do que tens de cumprir com as tuas obrigações Vou juntar as fias pra fazer apresentação E pedir autorização Para que a benção possa morar no nosso lar E depois de tudo Vem o boda O arrasta-pé Conhecer as famílias Tudo bem Eu quero que tudo entre nós Seja dentro dos padrões Ai meu bem Ai meu bem Não é negócio Não é negócio Não procures um sócio Não é brincadeira Nem falta a bandeira Casamento é pra vida inteira É pra vida inteira Não é negócio Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Nem falta a bandeira Casamento é pra vida inteira É pra vida inteira É pra vida inteira Não é só Não é coisa Não é negócio E assim Não é coisa Não é negócio, não procures um sócio Não é brincadeira, não é barra da bandeira Casamento é pra vida inteira, é pra vida inteira Não é negócio, não procures um sócio Não é brincadeira, não é barra da bandeira Casamento é pra vida inteira, é pra vida inteira